É isso ai galera, bom dia Tamo indo pra minha cidade, bom sucesso né Infelizmente Nem toda vez que você vai na sua cidade Nem tudo na vida São momentos felizes, são momentos difíceis também Meu avô faleceu aos 87 anos né Então a gente vai lá pra ver ele a última vez Porque depois que se vai não volta mais Fica só os momentos bons que a gente viveu O que que ele deixou seu legado né Os filhos, através dos filhos Geraram netos E dos netos bisnetos E por ai vai Da ai minha avó faleceu Faleceu em Foi em novembro se eu não me engano Se sou outubro ou novembro Aí agora em fevereiro meu avô faleceu Mas Acho que ela faleceu com setenta e poucos E meu avô com Acho que 87 Aí assim é a vida Todos nós vamos partir um dia Muito obrigado A todos os seguidores do canal ai E aí 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 Tchau, tchau. 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 Vou arrumar um detalhe aqui, galera. Esqueci. Esqueci de fechar o zíper da baguilha aqui. Parece que tá entrando um vento aqui, meu. Tchau. Tchau. Até que os capacetinhos da X11 não tão ruins assim, não. Tchau. 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 Meninada gosta Aqui estamos passando dentro de Jacir Para quem não conhece E segue o canal Essa cidade é Jacir Se porventura Alguém de Jacir Siga o canal E acompanhe os vídeos Um abraço para todos os jacienses Um abraço para todos os jacos É isso aí De Lavras A Jacir São 14 quilômetros Qual desse macacão aqui É que ele tem vários furinhos Você com uma velocidade mais alta Ele ventila tudo por dentro Esse é um ponto positivo do macacão De couro Agora já é um ponto negativo É que se você pegar a chuva Você vai molhar tudo Isso aí é certeza Agora o de cordura Que era aquele outro que eu tinha Da X11 Aquele lá segurava a água Entrava muito pouco mesmo Um pouquinho que entrava água Era no meio da costura da perna Perto da perna Por baixo da baguia Resumindo Na parte do Na parte de baixo Para baixo da baguia Essa linha aqui Tem que tomar muito cuidado com ela Porque ela é uma linha alta E eu tenho uma cisma Com essa linha aqui E eu tenho Essa visão que vocês tem aí de Macaia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL